MEU JESUS VOCÊ ME FEZ FEIO QUANDO VOCÊ ACHE O CAMPER QUE TE MATOU A PARTIDA INTEIRA BUENOS DIAS MAIS UM DIA QUE EU NÃO FIQUEI RICO DO NADA Hacker invade cinto de castidade controlado por aplicativo e exige 3 mil para destrancar o preso é o princípio dos negócios 5 segundos pra deixar o like e escrever ou 10 anos de azar quando eu estudava tinha um aluno gago que a gente chamava ele de remix puxa vida que vista relaxa, não vou dar em cima do xinge algumas cervejas depois Antony Stark e Pedro Parques procedura que eu contratei eu explicando no final de evangelho corvo que as crianças gostam outro corvo que as crianças gostam corvo que as mamães gostam corvo que eu e mais alguns gostamos o desenvolvedor em 2017 acho que isso vai assustar as crianças? Doki Doki Literary Club os primeiros players crianças? vai traumatizar os adultos a aula de hoje é como ganhar uma luta sem tirar por ele do rabo alguma dúvida? Estão falando sobre tchaca tchaca na bochaca? Você tá andando tão bem você chama isso de andar? Isto é andar Ontem eu errei mas hoje parece que foi ontem Humanos quando vem uma baratinha andando pela casa mãe vem me buscar eu tô assustado Abelhas quando vem um titã com centenas de vezes o seu tamanho pegando mel de colmeia Pra Valhola Me desculpe mamãe mas agora eu tenho que sair com os amigos para pegar o cara que deu strike no Games Edu Ativar a armadura do aranha Pô filme errado me lasquei A cena O cameraman Fui chamado pra trabalhar no cartório Let's go Foda que ela mandou mensagem eu tava com essa foto de perfil Viajante do tempo Mexe uma cadeira Linha do tempo 17 underpals Eu não devia Eu não devia ter baixado exercício para perniglúteos Você gostaria de um chip? Você veio Ainda bem Que lugar difícil de achar meu soltário três vezes Os desenhos que passavam de manhã Eu escolho a besta Satan, Satan, Satan Mão demoníaca Eu assistindo Minha avó passando na sala Caminhoneiro é filmado com o corpo para fora de veículo Com garrafa de bebida na mão enquanto dirige Se o cara não está dentro do veículo Pode beber sim Quando alguém te manda fazer alguma coisa Que você já tava indo fazer Anger Raiva Para de estudar E vai passar raiva no videogame Senhorito demônio Estrela sugestão De verdade interessante Hum Erva de gato Isso não é meu Na carta que ela deixou Tá dizendo que esse é meu filho Mas não vejo semelhança Carros 1 Corrida Carros 2 Uma trama espiã sobre carros híbridos Começou a não usar um combustível alternativo Mas sendo na verdade uma farsa capitalista Para ganhar mais dinheiro Carros 3 Corrida E parece um pouco familiar Uma pessoa fala que está vendo a stream na tv para o streamer Esse streamer é o Luan Game Plays Eu Tudo bem Vou recarregar 10 contos para vocês não bloquearem meu chip Funcionários da operadora Termina a parte 5 de Jojo Eu 5 minutos depois Onde está o oceano de pedra? Vagas abertas para minha namorada Escreva-se Manda para crush Obras do governo em 6 memes Índios no mato em 1 dia E aí chefe? Vamos dar um trato nesse parabrisa aí Pessoa Você se considera uma pessoa séria? Eu Meu corpo todo queima por sua causa Molotov do Python em dia Meu amigo Vamos voltar cedo Hoje só com uma cervejinha já era Eu 7 horas depois Vendo amanhecer em outra cidade É o suficiente para fazer um homem chorar O maior crossover de todos Ônibus Ônibus Bus Bus Busit Tadano Khan No Japão No Brasil Mãe Fica olhando o arroz Eu depois transformo o arroz branco em arroz preto Alquimista Para de mexer, pô A imagem assustadora trazida por um viajante do tempo Águinha estranha Morte de Raimundo Oi meu chapa Batalha no primeiro ginásio de Pokémon Firehead Squirtle com uns 50 centímetros Onyx com 9 metros de altura Descobrir uma nova espécie Biólogo Mergulhador Astronauta Concursos de cosplayers são tipo Banda de rock Vocalista Baterista Guitarrista Baixista Márcia aprende comigo Caraca gato shapeado Exército dos Estados Unidos testa óculos que enxerga através das paredes Hummm cheater Nunca pergunte a uma mulher sua idade A um homem seu salário E nunca pergunte a Vinicius XIII que tipo de farm ele fez entre 1973 e 1945 Bate mais forte Vinge que eu uso o deck 2.6 Rogue Seacle Pá Que delícia esse cheiro almoço comer no Portugal Publicidade em jogos mobile Só 1% das pessoas consegue resolver Robôs Estão sendo fabricados para substituir os homens até 2025 Perdemos Ei amigo, talvez você esteja passando por um dia ruim Toma Pega seu chocolatado Você merece amigão Uns dizem que Fortnite é melhor Outros dizem que Terraria é melhor Mas lá no fundo todos sabemos que Eu não fiz nada demais, eu te amo Isadora Volta pra mim por favor, eu não aguento mais Eu sou o mais forte Cala a boca, eu sou o mais forte Fracos demais Gkk Amadores Calem a boca, minhas crianças Eu Professora, posso ir no banheiro? Professora, por que não foi no intervalo? O banheiro no intervalo Olá jovem dama Eu sou o Dionísio, o deus do vinho Nossa senhora, e o que você faz? Faça o caldo de cana, sua Outra séries Toda uma explicação científica para os poderes de herói One Punch Man Eu amo tanto répteis que até virei um Minha mãe após ver a bagunça no meu quarto É incrível, não é? Nenhum outro animal no mundo faria isso Eis que você vê seu pai treino sua mãe Você trabalhará pra mim agora Mora Mora Mora